Jó é repreendido por desacreditar a justiça de Deus e tentar justificar-se, acusando Deus de transgressão. Deus diz a Jó que se ele não pode domesticar ou subjugar o gigante behemote, por que ele acha que pode desafiar com êxito a autoridade de Deus e sua resposta aos eventos na terra? Jó reconhece sua indignidade diante da honra e da dignidade de Deus. Reconhece que, nessa hora, o melhor a fazer é ficar calado. A seguir, Deus descreve a maravilha de mais uma obra de sua criação. Deus não é o tipo de pessoa que, por ser superior, nos manda calar a boca. Ele sempre nos convida ao diálogo. Mas, diante de algumas situações, o melhor a fazer é ficar em atitude de reflexão para tentar entender a vontade de Deus. Se você está passando por um momento desafiador e inexplicável, pare, ore a Deus e busque conselhos em sua palavra. E, se algo ficar sem resposta, teremos a eternidade para compreender. Que você tenha um lindo dia sob a proteção de Deus.